Oi, eu sou o Gabriel Jordan, com a roupa que é a JTRD E eu tô muito doente Mas o vídeo de hoje é um get ready with me Um arrume-se comigo, um maquie-se comigo Pra tirar as minhas fotos de aniversário E olha só como foi icônico assim, eu agendando esse photoshoot De todos os sinais de semana, eu escolhi justamente o que eu viria a ficar doente Mas no vídeo de hoje, iremos maquiar a minha não tão bela face hoje É porque hoje eu tô com aquela cara de doente, né gente, pelo amor de Deus Então se você já quiser conferir a Mickey, que vai ficar luxo, gente Nem fita ainda, mas eu sei que vai ficar Já vai deixando o like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Piscadinha pequenininha, com o olho fechadinho assim de doente Bom gente, vamos começar com essa maquiagem Eu vou usar o Skin Prep Que é um primer com aço hialurônico de Ruby Rose Que eu gosto de usar bastante Inclusive, nem lembro o que eu fiz na minha maquiagem do ano passado Mas eu acho que eu usava esse primer já Tem um tempão que eu uso ele Inclusive usei ele antes de começar a gravar esse vídeo Tô usando de novo Ai gente, pelo amor de Deus Olha, eu tô doente Mas eu espero que não transpareça nessas fotos, juro por Deus Bom gente, pra base eu vou usar a Base Vegana Classic De Miss Lari Cosmetics Que tá de embalagem nova, né Mostrei pra vocês numa ação lá no Instagram E eu vou vir espalhando usando um pincel Kabu Que eu tô usando esse aqui da Avon Não tem mais número nem nada Porque o meu já usei tanto que sumiu Vou vir polindo na esponjinha E ai gente, eu espero muito que essa maquiagem dê certo E que fique bonita E que a solta funcione Porque sempre é uma coisa que eu boto na minha cabeça Meses e meses E que eu espero que dê certo Bom gente, usei a Base Matte Vegana, né De Miss Lari Pra construir essa pele de altíssima cobertura Inclusive tem um cílio aqui no meu olho Deixa eu dar uma polida aqui Que merda E pra gente começar a construir a luz e sombra Eu vou usar o corretivo Avon Power Stain Na cor 135N E eu vou usar essa base aqui de Hidra Ben Que é uma base que eu não gostei tanto como base Mas como contorno eu acho que vai funcionar Pra gente criar umas sombras mais exageradas Que na minha cabeça eu tô correndo contra o tempo São um e meio Eu tenho que estar lá quatro horas Então eu já tô atrasado, gente Porque maquiagem assim demora Ainda mais que eu tenho que colar a unha Eu tenho que vestir a roupa Eu tenho que pegar os props Então gente Calma A minha intenção hoje é fazer uma pele mais quente Pra contrastar com o meu look Que vai ter elementos azuis e tal E aí vai dar a impressão de que eu tô mais bronzeado E ai gente, vai ficar lá Passei o corretivo Power Stain pra iluminar Eu vou usar a base Stick de Hidra Ben Pra começar a criar sombras aqui no meu rosto Eu acho que esse é o primeiro ensaio Que eu vou estar com o meu cabelo curto, curto, curto Já que quando eu tinha 17 17? 17 anos de idade Eu tava com a minha skin que eu nasci aqui na internet A cara páreta, o topetão, eu magrinho Ai com 18 eu tava com a skin que as pessoas nem conheceram na internet Que é aquela icônica foto do fundo azul 19 eu tava na minha skin que eu matei mais rápido E graças a Deus que eu matei Que era que eu tava absolutamente magro e com o cabelo enorme aqui 20 foi minha skin do cowboy Eu estava loiro, né? Apesar de eu já ter tido Buzz Cut naquela época Na época do Photoshop não tava mais de Buzz Cut Meu cabelo tinha dado uma crescida E essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar com o cabelo curtinho Eu tanto venho usado e eu venho amando nesse último ano Se eu vou manter ou não São cenas pros próximos capítulos Vou ver agora nessa paleta facial de contorno e definição Com corretivo cremoso e pó compacto Meu Deus, que nome gigante De dona Avon Que tem produtos em creme aqui nessa lateral E tem produtos em pó aqui nessa outra Vou usar esses produtos em creme pra intensificar esses contornos E iluminações do meu rosto Vou começar aqui nessa bundinha gordinha da esponjinha Fazendo só uma transição do meu contorno Que quase não vai dar de ver Não sei nem se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Mas é meio que só pra dar uma esfumada nesse contorno Que mais tarde eu vou marcar de novo, né? Não sei, qual é o meu problema? E agora eu vou vir no meu corretivo Mais claro Realmente dando um gás nessas iluminações aqui do meu rosto Deixando bem mais claro mesmo Como costumeiramente eu faço Ai, Gabriel, mas ficou muito exagerado Mas, gente, é um photoshoot de aniversário É um birthday makeup Gente, só de pele essa maquiagem aqui vai uma hora Por isso que eu tô com medo de estar atrasado Mas eu tenho fé em Deus Vai dar tudo certo Vamos aplicar um blushzinho em creme, gente? Vou vir na minha paleta de carinha Baking Beauty Que eu já derrubei Só trincou aqui em cima Mas as fórmulas ficaram intactas ainda Mas, ó, vou vir nesse blushzinho aqui mais claro, tá? E eu vou esfumando Entre o contorno e a iluminação E também aqui nas têmporas, né? Meu Deus do céu, toda vez que eu fico tossindo Parece que minha cabeça vai explodir Gente, até hoje eu nunca tinha entendido Esse conceito de, tipo assim Uma pessoa que vive maquiada Aparecer sem maquiagem As pessoas perguntarem se ela tá doente Mas é porque eu tô com cara de doente aqui? Não Amor, eu tô morrendo Mas eu tô servindo o lux Vamos a selar a pele Utilizando o Polido compacto Eres polido? Eu não sei O polido compacto de Playboy É, amor Eu sou no quê? Não são todos os anos Que eu gravo vídeo me maquiando Pra fazer as fotos desse photoshoot Mas Eu tenho certeza que eu acho que eu usei esse mesmo pó Tem cinco anos que eu faço isso já Porque Nossa Senhora Eu não largo mão desse pó Quebra embalagem, amor Não, gente Sabe o que que é um inferno? Planejei uma roupa extremamente apertada Pra esses photoshoot Pra eu biscoitar mesmo Aí vai lá eu e fico doente E magreço Na semana que eu ia tirar foto Ai, que merda Pele seladíssima Vamos voltar na paletinha de avô E agora usar o contorno Empolho Gente, é polio ou ele polivou? Eu nem sei como é que a gente chama pó Em espanhol E eu tô aqui Hablando muito Pegar daqui um pincel sujo Porque Porque foi eu que usei, gente Você liga O bom desse contorno É que ele é mais frio Ele não fica esquentando Tanto a sua maquiagem A ponto de você terminar Uma luz, a make E na outra você sair laranja Se bem que seria bom eu sair laranja Nessa maquiagem de hoje Tanto que eu vou passar um Bronzerzinho depois Que eu quero que contraste com a minha roupa E laranja azul É um babado lindo Mas presta atenção aí Que vocês vão entender o que eu tô falando Gente, como é que pode? Mesmo doente Eu ser lindo assim Maquiado, né? Também não vamos forçar Ai, que palhaçada Pegar um pincelzinho pequenininho E contornar o nariz Que em photoshoot é bom Tá bem contornado Pegar um pó compacto Claríssimo Né? Só pra dar as últimas cortadas Nesse contorno Porque aparentemente 15kg de maquiagem Embaixo do que já tava Não foram o suficiente Né? Mas é a vida E agora a gente vai aplicar Bruma afectadora Pra dar uma uniformizada Aqui, né? Nessa maçaroca toda Que a gente acabou de fazer Bom, gente Bruma já absorvida pela pele A pele já tá bem bonita A sobrancelinha ainda tá Tia de produto, né gente? Vamos com calma Mas pra poder finalizar a pele A gente tem que retocar o blush Em pó Vou usar a mesma paletinha De carimbaquine E vou concentrando aqui Nas têmporas E nas maçãs do rosto Ricote HD Glow Porque eu não sou palhaço Eu quero estar brilhando hoje E vou usar esse pincelzão aqui O A28 de Macrylan Gente, eu amo Esse iluminador de Ricote Eu já aloprei tanto a Ricote Que eu acho que eles nunca Vão me notar na vida Porque tem uma base No primer deles Que eu queimei Com todas as letras Que era muito ruim, gente E é porque era ruim mesmo Por isso que eu falei Mas esse iluminador deles aqui, gente Ele é um dos meus favoritos Assim, da vida Pode ser que eles nunca me notem Porque eu já falei mal Da base do primer deles Mas eu sou justo Como era Jesus Não, não como era Jesus Mas eu sou bem justo Se a base e o primer Eram um lixo Eu falo Mas se o iluminador É o momento Eu tenho que falar, gente Olha isso aqui Bom, gente A pele já tá pronta Perfeita e impecável Vou limpar as minhas sobrancelhas Fora das câmeras E já volto pra gente Construir uma sombra Assim, impecável E eu tinha que conversar Ai, ai Então, gente Sobrancelhas limpas Eu acho que eu não vou Nem preencher elas Nem nada hoje Porque eu gosto Dessa coisa assim Delas serem diferentes Mas ao mesmo tempo Serem grossonas Ai, gente Não sei Eu me acho lindo Provavelmente de vocês Sabe Se vocês não acham Eu quero fazer um olho neutro Tipo nude Mas eu quero um olho frio Eu ia quase pegar Nessa paleta aqui Mas essa aqui é a paleta Que eu usei no ano passado Eu tenho uma vívida memória Porra De que eu usei essa paleta aqui Nada do ano passado Só que ela é muito quente Eu quero uma coisa Pior que eu quero uma pele quente Ai, gente Eu não sei Vou inventar uma merda aqui Mas eu acho que eu vou Jogar safe Entendeu? Eu vou usar a minha big querida Que é a paleta de 18 tons Alodorana Vou usar alguns desses tons aqui Só pra dar aquela marcada inicial E aí o resto eu vou Essoando pra tons de contorno mesmo Pra ir sumindo a sombra Vamos ver Vou usar esse aqui Que é meio intermediário Primeiro Pra gente não começar exagerando Né Eu queria um olhinho assim Bem dos oito aninhos Né Igual eu fiz naquele shooting lá É um olho assim leve Só que vai ter uma palhaçada Que no final vocês vão saber o que é Não vai ser um olho totalmente neutro Igual do ano passado Porque pra mim toda make Tem que ter um bapho A de 19 foi pedraria A de 20 foi o batom vermelho Que é uma coisa que eu nunca usava Hoje em dia eu uso mais frequentemente A desse ano É segredo Gente, eu não planejei O que eu vou fazer Na maquiagem desse ano Igual eu não planejei O que eu ia fazer na maquiagem do ano passado Tá Assim, só informando vocês Né Pegar uma palitinha aqui de contorno De PXT Pegar esse tomzinho aqui Mais intermediário Com esse pincelzão Que eu acho que é o mesmo que eu iluminei Gente, eu nem lembro O que eu tô fazendo E gente Eu decidi que eu quero criar um drama Nessa maquiagem Então Eu ia fazer usando Pincel de detalhes Só que todos os meus pincéis de detalhes Estão sujos de rosa Não sei porquê Olha Ai gente, eu acho que deu certo Entendeu? Só uma coisinha Assim Entendeu? Ele vem esfumando assim No pincelzão Vou esfumar um marronzinho escuro No cantinho externo Da pálpebra inferior E vou esfumar com um tonzinho De contorno mais clarinho No canto interno Tá gente? Só uma coisa bem básica E vou fazer um delineado preto Na pálpebra superior Não muito grande Tá gente? Nem muito exagerado também Bom gente O toque de cor Dessa maquiagem Vai ser usar A sombra líquida De lacre 21 Na cor funny MC funny Meus amores MC divertida E eu queria muito fazer isso Usando um pincel de detalhe Mas eu não sei se eu vou achar Estou usando por mim Gente Entenderam? É isso o detalhe de coco vai ter E é isso se quiser Ai Não aguento mais Bom gente Normalmente eu finalizaria Com máscara de cílios E cílios De história das câmeras Voltaria pra terminar com a boca Mas eu vou fazer o contrário Hoje eu vou fazer logo a boca Porque eu tô muito atrasado Pra os lábios Eu vou usar dois tons de nude Diferentes Eu vou começar fazendo Outline com o tom Luciane De linha Bruna Tavares E eu vou preencher Com o tom caramelo De mislare No centro dos lábios Então Vamos lá Vou fazer direto No aplicador do pincel mesmo Porque eu já falei pra vocês Que eu sou o bonzão Gente Vou lá no Instagram Vou fazer pra vocês É amores Ai gente Mas já tá tão lindo E eu vou usar agora O caramelo De mislare No centro dos lábios Igual eu prometi pra vocês É a mesma cor Só muda o subtom Tá gente Se vocês estiverem vendo a diferença É porque Quase não tem mesmo Meu Deus Obrigado por me ter feito básica Sério Gente Olha isso aqui Eu sou lindo Juro por Deus Que Deus não quer que eu jure por ele não Viu Que merda Eu vou terminar fora das câmeras Colando os cílios Fustiços E bom gente Com os cílios colados Eu acredito que a minha maquiagem Do meu aniversário De 21 anos Já está pronta Já estamos começando aqui Um vlog Dentro do carro Com a gatinha Miss Bumbum Linha atrás Da Oi Oi Quem é tua mulher? Se apresenta Oi eu sou a Adria Do que mesmo? Ele é mais? Arroba e o Adria Costa Ah é Oi eu sou a Adria Do arroba e o Adria Costa E hoje estamos o que gente Na produção Entre bolsas da Balenciaga E sacolas de feira Né meus amores Porque faz parte do glamour Pra gerar as minhas fotos De aniversário de 21 anos Gente eu estou com a voz de Sei nem o que De fumante Doente E com tosse de cachorro também Porque hoje É o dia do chuchinho Do meu aniversário Que dia é hoje gente? 19 de março E gente O meu aniversário É no dia 8 de abril Só que eu sempre tiro Essas fotos Meses antes Dessa vez Foi só algumas semanas antes Acordei Já comecei a me maquiar Já entrei na função Já fiz a loucura toda Achando que eu ia estar atrasada E chegamos aqui 14 minutos Antes do fotógrafo chegar Entretanto Já sabemos Que o pessoal do estúdio Já está aqui Eu que não pudesse ir do carro Porque Gente Pelo amor de Deus Eu estou cheia de pena Pluma Matei 15 galinhas Mentira gente Pelo amor de Deus Isso aqui é de plástico Não me cancela Ela e Nathalie Nery Ainda somos amigos Estou cheio de pluma Esse negócio aqui A gente anda Vai soltando as penas Entendeu? Então eu não vou nem Esquerda esse carro Até a hora De tirar essas fotos E gente Eu estou me achando assim Adorável Extremamente lindo Ai meu Deus do céu Estou muito animada Para essas fotos Também estou um pouco nervoso Não sei porquê Sendo que enfim Né gente É só Só minha Para registrar Meu aniversário Não sei porquê Que eu estou nervoso Mas eu espero emocionar Bastante hoje Espero poder emocionar Vocês também Nesse shooting É isso A gatinha ali atrás Vai me ajudar Ela está aqui Para me assessorar Nessas fotos Assim como no ano passado Também esteve No ano passado A gente gravou vlog Mas eu acabei não postando Por falta de material Esse ano aqui Se o vlog ficar com 30 segundos Eu vou postar Porque eu não estou nem aí Também mais Ai gente Que inferno Ano passado eu queria Uns vlogs de 10 minutos Pô de vlogs de 10 minutos Eu não assisto nem 5 É isso Droga Eu estou borrando Toda gente gloss E a roupa é branca Né meus amores Enfim Nem começou ainda Já está mostrando a roupa É isso meus amores Volto para falar com vocês Quando eu estiver lá dentro Gente Eu estou obcecada Com os meus olhos Nessa luz aqui Tchau E é isso aí meus amores Tchau É amores Se ser bonito Se fosse creme Eu estaria livre Mentira Igual a vareta Tchau 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 Gente, estamos voltando do ensaio de duas horas e a gente passou uma hora e 45 tirando foto, não foi? Gente, não sei se eu consegui gravar muito pra vocês, mas o rolê de hoje ainda não acabou chegando em casa. Vou gravar a famigerada entrevista, não é mesmo? Que temos todos os anos, já vamos para o quinto ano de entrevistas. Já abusei da entrevista pra eu mesmo, gente. É igual aquele povo que vai em podcast, que vai em podcast não, que fala sozinho pra parede e fica em podcast. Mas sempre tá a mãe e o Adrio fazendo as perguntas pra mim, né? Eu que não boto no vídeo. Juro pra vocês, pelo preview do ensaio, já ficou absolutamente um lacre assim sem tamanho. A gatinha me ilumou ali e gravou algumas coisas de backstage. Gente, levei até a vara da coxina da minha casa pra tirar foto, pra fazer uma barra olímpica de brincadeirinha lá. Juro, gente, até tirar foto no ar consegui, fiz um breakdance, me apoiei inteiro numa mão. Tirei a roupa, botei roupa, botei óculos, tirei óculos, mas veio aí, meus amores. Tô ansioso pra receber as fotos, editar as fotos e publicar pra vocês no instagram.com.br. É isso, um beijo indo pra casa. Vou trocar a roupa, porque eu vou gravar entrevistas com outra roupa, tá, gente? Que é a mesma que eu gravei o Get Ready With Me, que é uma blusinha igual essa, só que sendo azul. Porque eu vou dar um descanso pra essas penas, né, gente? Já matei três galinhas pintadinhas pra fazer essa roupa azul aqui de pena. Então, é isso. Ai, não paro de fazer esses balangana aqui com o meu brinco também, que ele é grande. Eu não tô acostumada a usar brinco grande. Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem ficou aqui até o final. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, comentar, compartilhar o vídeo, aquele blá 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 de sempre. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau!